Olha nos meus olhos e lê tudo sobre mim Toma password, és o fone bem aí Tu podes descifrar Ou podes simplesmente largar A desconfiança em ti E essa insegurança que te priva de me vês Como um homem que tu queres Sem olhos por outras mulheres Porque até agora Eu só te dei motivos para confiares em mim Porque até agora Eu só te dei motivos para confiares em mim Eu só te dei motivos para confiares em mim Eu só te dei motivos para confiares em mim Porque se fosse aí Eu não vou desculpar de novo Cansei de estar a jogar o teu jogo E acabar com a imata ou mais no erro Já nem sequer importa quem começou Tens trauma desde aquela vez que um gajo confessou Mas hoje a cena é bem diferente de um gajo contentoso Camil da Magira que a minha visão contemplou Saber como eu sou devias Já disse que eu estou bem com quem estou sem brigas Zé dizemos cup e como um gajo vive um sonho Acho que é tripa a nossa mesa So I don't wanna wake up Mas isso se torna pesadelo se a tua friend come Com fake dicas sobre um nigga Como se visse a minha dica Girar no meio das minas What a shame E tu acreditas? Tu sabes já não mato bitches Mato bitches no estúdio Já não cango chicks Capto hits com puto Mestre um gajo disse É facto que o estatuto Conquistaste aqui Te faz donar do meu futuro E ovo Esse hábito de confiança Fere o nosso love Problemas resolvemos entre nossos dois Tô farto desse impasse Eu quero um novo jogo Eu quero um novo foco Pronúncio mambo as tuas amigas São parasitas Não vês o love Porque tens marchas Não para brisas Sou bad vibes Nessas dicas comparativas Coloca fé e vê se aprenda a confiar no nigga Porque Porque até agora Eu sou-te de motivos Para confiares em mim Porque até agora Eu sou-te de motivos Para confiares em mim Para confiares em mim Eu sou-te de motivos Para confiares em mim Para confiares em mim Eu sou-te de motivos Para confiares em mim Por se fosse aí Eu não vou desculpar de novo Atitude of Red Car's Music Eu sou-te de motivos 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 Obrigado.